Estás indeciso entre o Huawei Watch 3 ou então o Samsung Galaxy Watch 4? É normal, são dois relógios GPS fantásticos. Eu neste vídeo vou ajudar a perceber quais é que são aqui as grandes diferenças para te ajudar a fazer uma escolha mais acertada. Se já acompanhas este canal, sabes que tanto o Samsung como o Huawei eu já fiz os testes em detalhe, tens os links aqui na descrição. E se quiseres receber pelo menos um vídeo novo todas as semanas, não te esqueças de subscrever o canal. Mas vamos a isso. Na minha opinião, estas duas marcas têm feito um esforço fantástico para conseguir oferecer a melhor tecnologia, já com bastante precisão para garantir que temos aqui o melhor dos mundos relacionados com o exercício mas também o modo lifestyle. Vamos começar por falar no display. E aqui eu digo já que a qualidade é incrível. Onde podes contar na Huawei com AMOLED e na Samsung com Super AMOLED. Agora se tu colocares ambos lado a lado, na minha opinião não há aqui uma diferença gigante. Mas não é por aqui que tu vais decidir. Onde está aqui a grande diferença, na minha opinião, é no tamanho do equipamento. E aqui na Huawei podes contar com 1.43 polegadas. E na Samsung tens vários equipamentos onde podes optar por algo maior, de forma a adaptar consoante o pulso, ou mesmo mais pequeno, de forma novamente a garantir que tens o formato indicado para o teu pulso, algo que deves confirmar e selecionar aquilo que faz mais sentido. Um detalhe que eu queria confirmar está relacionado com a fluidez. E aqui eu não vou entrar muito em detalhe no hardware, pois eu sei que tanto um como outro equipamento tem uma ótima seleção do hardware que está aqui dentro. Agora o ponto é o sistema operativo. E aqui a Huawei está a apostar pela primeira vez no sistema operativo próprio. E a Samsung, em parceria com a Google, tem também um novo sistema operativo que está a utilizar. E aqui eu posso garantir, não noto qualquer arrasto ou fluidez. É excelente em ambos os equipamentos. Muito rapidamente eu consigo aceder. Obviamente que quando estou a ligar ou desligar o equipamento pode demorar um pouco mais, mas no momento em que está desligado não vais notar qualquer diferença. Portanto, ambos têm um comportamento muito bom. E agora a autonomia. E este sim é um ponto que presta bem atenção, pois pode fazer decidir um ao outro. Depende aqui do teu objetivo. Quando falamos da Huawei, e aqui não é uma novidade, temos sempre obtido uma boa gestão da autonomia. Contudo, temos a indicação de cerca de 14 dias. Depois de vários testes, eu consigo indicar que, na verdade, tu consegues atingir estes dados se não praticamente tocares nele. Agora, se tu fizeres uma vez exercício, eu fiz um teste, portanto, os dois à carga máxima, e pude fazer uma vez exercício 5 km, e posso dizer-te que consegues aguentar entre 5 a 7 dias aproximadamente, com uma corrida feita. Já na Samsung, este é um detalhe que tu deves considerar, é um pouco inferior. Tu aqui consegues entre 2 a 3 dias, a fazer uma vez exercício, vai sempre depender da tua utilização. Como estás a ver, há aqui uma diferença muito grande, onde a Huawei segue um pouco mais à frente, mas, se fizermos, por exemplo, uma meia-maratona, onde estamos durante 21 km a fazer o tracking do exercício, os dois a gastar GPS ao mesmo tempo, acabam por ter um maior consumo, o que é normal, mas aí a bateria do Huawei vai muito, mais rapidamente, perder essa autonomia, e ficar num estado em que vai necessitar da carga. Portanto, se utilizares muito mais em modo stand-by, vais ter uma melhor performance na Huawei. Quando estamos a falar de exercício, com uma maior intensidade, não há aqui uma diferença tão grande como no modo de stand-by, comparativamente Samsung e a Huawei. Vamos agora falar sobre aplicações. E aqui na Samsung temos a possibilidade, com a ajuda da Google, de colocar um conjunto de novas funções, novas aplicações que nos vão permitir aumentar aqui a nossa experiência. Ou seja, nós adquirimos o equipamento com conjunto de funções e, de repente, com 3 ou 4 instalações de aplicações, fica com muitas mais. Comparativamente com o Huawei, também tem aqui uma possibilidade semelhante de colocarmos aqui outras funcionalidades, mas, na minha opinião, para quem privilegia aqui um conjunto de aplicações mais relacionadas aqui com terceiros, possibilidade de inserção de outro tipo de aplicações. Aqui a Samsung está um pouco à frente, pelo menos no teste que eu fiz. E agora vamos falar de sensores. Batimentos cardíacos, tanto uma como outra, lá está, vai sempre depender aqui de vários dados, até da forma como tu apertas ao teu pulso, os valores podem ser completamente diferentes. Eu estou a falar aqui da informação sobre os batimentos cardíacos, mas também sobre os detalhes que estão relacionados com o teu sono, pois ambos fazem esse registro. Mas há mais sensores que temos de falar. O Ursula, a informação sobre o giroscópio também, que ambos permitem, tem a capacidade de dar a informação da navegação, neste caso do GPS, Glonacci e Galileu, que acaba por ser muito completo, mas já vamos falar sobre isso mais em detalhe, onde eu acho que está aqui um passo à frente, é a Samsung, porque acaba por conseguir fazer um registro diferente. Tem um detalhe que eu acho incrível, e se és daqueles que gostas de obter dados sobre o status fitness, a informação detalhada sobre a saúde, temos aqui pontos que devemos considerar. Informação sobre os macronutrientes, onde temos os detalhes sobre a proteína, a gordura, os hidratos. Também informações mais detalhadas sobre o nosso estado, até porque permite fazer o ECG, ou seja, eletrocardiograma, acaba por ser aqui um ponto muito relevante. Eu já falei em vídeos passados, que obviamente, diria que não é tão preciso, obviamente, quando nós fazemos um exame no hospital, isto não é para utilizar parafins médicos, digamos assim, é apenas para termos uma nota para nós, e é muito importante depois saber interpretar esses dados. Portanto, é um ponto que deves considerar. Aqui, obviamente, que se tu privilegias este tipo de dados, é algo que tu deves considerar mais a Samsung, na minha opinião, pois tem mais informação, mas também, se depois não a sabes avaliar, portanto, é algo que tu deves considerar, ou pelo menos informar-te um pouco mais sobre estes detalhes. Em relação à navegação, depois de fazer vários testes, eu posso dizer que ambos os equipamentos são muito precisos, portanto, também não é por aqui que tu vais decidir. Até te posso dizer que os satélites selecionados GPS, coronados e galileus, são aqueles que tu vais encontrar num Garmin, ou num equipamento de topo de performance. Portanto, um ponto, novamente, positivo aqui para os dois equipamentos. Em relação à conectividade, vais encontrar Wi-Fi, tens também Bluetooth, e a possibilidade de pagamento de sem fios através de NFC. Deixa-me só dizer que o Bluetooth acaba por ser um pouco mais eficiente, ou pelo menos mais rápido, que é 5.2 no da Huawei. Um detalhe que deves considerar se queres deixar o smartphone em casa e colocar um iSIM para poder fazer chamadas, que já agora podes fazer e receber chamadas quando ele está ligado ao teu smartphone em qualquer um dos equipamentos, e também com o iSIM, ou seja, deixar totalmente o smartphone em casa e colocar este cartão virtual para fazer chamadas sem precisar de mais nenhum equipamento. obviamente que vai afetar a bateria, mas os dois equipamentos permitem. No caso da Samsung, deves verificar, pois nem todas as versões têm essa possibilidade, portanto, no momento da seleção, escolhe a versão que faz mais sentido para ti. Os dois são à prova de água, até 50 metros, proteção IP68, obviamente que fazem também o registro da natação, e já que estamos a falar da natação, falando do exercício, os dois são muito completos a nível dos dados que consegues obter. Obviamente que depois na aplicação vamos ter mais dados, mas em termos de performance, se nós pensarmos onde é que eu vou conseguir obter mais detalhes, eu diria que com as aplicações nativas, e este é um ponto que deves prestar muita atenção, na Huawei tens mais detalhes, tens inclusive um mapa do local onde estás a percorrer. O mesmo não acontece na Samsung, mas atenção, na Samsung tens a possibilidade de colocar outras aplicações que te podem dar essas características. Agora, falando de uma forma nativa, aquilo que já vem incluído na Huawei, no meu ponto de vista e no meu teste, acaba por teres uma informação mais detalhada sobre exercício quando falamos de performance. Agora, para aquela corridinha no fim de semana ou então para qualquer tipo de prova mais simples, qualquer um dos equipamentos vai cumprir a sua missão. Desde o momento em que eu recebi estes equipamentos para teste, ambos já tiveram várias atualizações, o que quero dizer com isto é que com o passar do tempo, eu acredito perfeitamente que estes equipamentos vão ter aqui novidades, mais funcionalidades, eles têm hardware fantástico e acho que isto é apenas o início para poder tirar mais partido destas máquinas. Portanto, algo com certeza assim que obteres um destes equipamentos vais ter a possibilidade de ter aqui mais algumas atualizações. Eu não sei se já estás a ter uma visão mais clara de qual dos equipamentos faz mais sentido para ti e antes de resumir um pouco esta informação que eu estive aqui a partilhar, deixa-me só dizer-te que se quiseres acompanhar um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, passa no meu Instagram, eu costumo partilhar lá a informação e assim ficas a saber um pouco mais cedo. E agora, o que é que eu tenho aqui? Huawei, Samsung, não é? Então, Huawei, o que é que eu posso esperar deste equipamento? Ótima autonomia, uma capacidade muito boa de dar informação sobre o nosso exercício mais focado na performance, depois partilha tudo com a aplicação. Temos aqui um equipamento muito, muito elegante com a informação que nós necessitamos uma boa combinação entre lifestyle e o exercício. tem aqui uma lacuna no meu ponto de vista que é a ausência da conectividade com o Strava, com tudo, eu já expliquei como é que tu podes minimizar, tens um vídeo aqui em cima ou então aqui na descrição que te pode ajudar nesse ponto. É um equipamento bastante interessante e também com a capacidade do eSIM. Não tem, talvez, tantos dados relacionados com a saúde, mas é um ponto que depois depende daquilo que tu valorizas. E Samsung, o que é que temos aqui? Um equipamento com a ligação eSIM em algumas versões vai fazer aqui uma diferença brutal para quem quer deixar todos os equipamentos em casa. Uma ligação às informações sobre saúde com eletrocardiograma, com todos os dados que precisamos, com a informação em detalhe sobre os macronutrientes, algo que só conseguimos com aquelas balanças de ginásio ou mesmo aquelas balanças que podemos ter em casa. Um ponto que não é tão positivo é a autonomia, não é algo tão completo como a Huawei. Temos aqui algo inferior mas um pouco superior comparativamente com o Apple Watch, algo apenas para considerar. Portanto, consegues aqui entre dois a três dias num equipamento muito luxuoso, completo e que realmente acaba por ser uma máquina incrível. Eu acho que no momento em que eu acabei de descrever os dois equipamentos parece que estou a pensar mas qual deles é que eu vou escolher? Ok, mas calma, ainda não acabámos o vídeo vamos lá perceber isso mais em detalhe. Antes de falar nas várias possibilidades que tens de navegar no equipamento quero apenas recordar-te que na Samsung tens a possibilidade de colocar mais aplicações devido à ligação com a Google mas atenção quando eu falo em ligação com a Google não estou a querer dizer que tens já o assistente pessoal da Google tens de usar o da Samsung e também atenção que os pagamentos sem fios e aqui isto é transversal nos dois equipamentos deves confirmar se está a funcionar consoante o país consoante o banco portanto esses detalhes deves verificar antes de fazer a aquisição destes equipamentos. E agora como é que tu podes neste caso navegar no menu? Aqui tens possibilidades diferentes na Huawei tens esta rodinha que atenção dá-me muito jeito de teres aqui um botão dito analógico pois imagina que estás a fazer exercício tens as mãos soladas e assim não precisas de estar a usar o touch screen e a segunda opção como eu disse agora mesmo é o touch screen portanto para navegares gosto muito do detalhe que já acontece transversalmente a vários equipamentos da Samsung no caso tens aqui dois botões tens a possibilidade de usar o touch screen e tens aqui uma coroa que neste caso não é tão visível como certas versões basta rodares ou neste caso passar a criatura de uma forma circular e ele vai navegar no menu obviamente pois na versão clássica é um pouco mais simples pois é mais saliente mas estas são as formas de navegar e como eu já disse há pouco ambos têm uma fluidez bastante interessante e agora vamos escolher um dos equipamentos este é o momento vai ser difícil mas vamos ter de escolher em primeiro lugar e aqui vou ser muito franco contigo estás focado na performance queres é fazer provas melhorar tempos performance isso é o importante para ti então tens mais opções aqui na descrição vamos verificar outros equipamentos com mais autonomia com mais dados relacionados com a performance esportiva com outro tipo de informações ok então se o teu foco é 100% a performance vamos selecionar outra máquina agora destes equipamentos se ainda assim tu procuras algo mais relacionado com a performance esportiva mas não queres descurar o modo lifestyle o modo smartwatch na minha opinião com as aplicações nativas que estão nos equipamentos a Huawei devia ter mais autonomia e mais informações quando estás a fazer exercício inclusindo o próprio mapa e podes personalizar neste caso um virtual partner para ir a correr contigo e tens aqui alguns modos de treino que vão ajudar mesmo a melhorar o teu pace acho que a Huawei neste ponto acaba por estar um pouco mais à frente contudo não quer dizer que na Samsung se não colocares aplicações terceiras não consigas chegar lá atenção mas esta foi a minha opinião com as informações base na Huawei se por outro lado procuras um equipamento com muita informação sobre a saúde eletrocardiograma dados relacionados com os macronutrientes com um modo de fazer exercício muito completo instalas mais aplicações e passas a ter outras funcionalidades modos de treino uma parceria muito interessante com o Google vais cortar aqui um pouco na bateria e mantens depois este modo lifestyle exercício tudo combinado Samsung acaba por ser uma ótima opção sem dúvida eu acho que aqui tens de fazer o top 3 daquilo que tu valorizas mais em primeiro lugar não queres carregar dois em dois dias queres algo que dure muito mais tempo então a Huawei talvez te vá oferecer aquilo que tu procuras procuras mais dados relacionados com a saúde mais completos então a Samsung portanto fazes a numeração do top 3 daquilo que tu valorizas mais como conclusão vou indicar 3 palavras para cada relógio GPS a Huawei autonomia a performance e funcionalidades já para a Samsung saúde mod smartwatch e a possibilidade de colocar novas aplicações esta foi a minha opinião depois de vários testes minha sugestão agora é verificar os dois vídeos que eu fiz em detalhe sobre cada equipamento para te ajudar a decidir e aqui nos comentários coloca questões algum detalhe que queiras que eu clarifique um pouco mais enquanto tiver estes equipamentos posso dar essa informação e vou tentar responder a toda a gente o máximo possível podes verificar todos os outros vídeos que eu já lancei que estão relacionados com exercício outros smartwatches que podem fazer sentido para ti e também se quiseres acompanhar-me no Instagram eu normalmente partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar e assim passas a saber a informação de forma antecipada espero agora que treines bastante e claro encontrar-te por aí para um próximo vídeo até à próxima e bons treinos e bons treinos Obrigado.